Olá, oitavo ano, é isso aí com vocês, mais uma aulinha e a nossa aula se encontra na página 24 e na página 25, com a compreensão de texto. Hoje iremos estudar um pouquinho sobre o texto do capítulo 3, El Planeta Tierra, então a gente vai falar um pouquinho sobre El Planeta Tierra, a gente tem que ver as conexões turísticas, né, geografia, música, línguas, curiosidade, las casas de poeta Pablo Neruda, né, gastronomia, cultura, tudo isso a gente vai ver nesse textuzinho aqui, na página 24, é isso, oitavo ano, então, olha, escuta aí conexões turísticas, né, geografia, né, deserto de Atacama, no Chile, cotiliana de Los Andes, islas de Páscoa, estátua moal, né, então, olha, veja, essa estátua aqui, ó, é estátua moal, né, se encontra lá no Chile, né, então, tem o deserto de Atacama, tem as roteleiras dos Andes, tem a ilha de Páscoa, né, que se encontra na América do Sul e na América Central e sempre a gente encontra esses lugares turísticos muito lindo, muito famoso, né, é, música, fala um pouquinho sobre música, né, La Ley, Beto Cuevas, Kudai, são, são boas músicas, são músicas bonitas, se eu fosse você, eu escutava, visse, La Ley, Beto Cuevas e Kudai, né, é muito legal, 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 pra quem gosta de boa música, tem umas músicas aí pra vocês escutarem, né, línguas, línguas que se fala em idiomas, né, espanhol, Mapuche, Mapuche é uma língua, não é, é indígena, né, curiosidades, tomar once, também é uma curiosidade muito interessante, né, tomara onze, né, tomara onze, tomara onze, como se fosse, tomar onze coisas, né, é uma linguagem, né, então, é, las casas de poeta Pablo Neruto, né, é, a gente vê a casa do poeta Pablo Neruti, que se encontra no Tiago, né, Valparincio e das negras também, a gente encontra essas casas que são bastante interessantes, né, que vocês pesquisarem. Gastronomia, pastel de chocolate, né, bolo de chocolate, humitas empanadas, né, é, aqueles pastelzinhos empanados, né, aquelas carnes empanadas, né, os peones, né, que é bem legal, é típico desses países de falas hispânicas, né, cultura, baile típico, como os pais típicos, né, como a cueca, né, literatura, Gabriela Mistral, como literatura, é bom vocês sempre pesquisar sobre Gabriela Mistral, né, que é uma excelente obra, né, de literatura para vocês. Como é que é quadrinhos, né, Cordorito, Cordorito, quem não conhece Cordorito, né, é legal, legal, legal demais, né. Já na página 25, compreensão do texto, né, isso, o que é que vocês vão fazer para os exercícios, né, compreendendo aquele texto que a gente viu, né. Hás aprendido algo novo sobre Chile? Você tem aprendido algo novo sobre o Chile? Completa as oraciones a seguir de acuerdo con el refografico, né. Então, na letra A, nós temos o quê? La capital de Chile, es, qual é a capital do Chile? Aí você vai ver, né, isso, e coloca lá, né, eu creio, né, Santiago, né, de Chile. Etiliciada, essa eu respondi para vocês, letra B, etiliciada, o quê? Dois idiomas, lembra que eu falei sobre o idioma da língua? São dois, né, e um eu falei que é indígena, né. Na letra C, ele é famoso, quem é? Pablo Neruto, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é um pó, você já sabe, está lá no texto, tem três casas, uma é aonde? Uma é aonde? Uma em Santiago, e as outras duas vocês vão ver lá no texto, não é isso? Na letra D, qual é o deserto que eu falei? Deserto, é de alta cama e outras coisas, mas tudo no Chile, né, é muito lindo demais, né? É, 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 la gastronomia chilena pode destacar, um segundo exercício, não é isso? Qual é a alternativa da gastronomia do Chile? São duas, né, letra A, letra B, letra C ou letra D, eu falei de dois e ela, eu sei que por aqui não está, só tem dois, está do lado esquerdo, não é isso? Agora aqui o terceiro você vai responder com suas próprias palavras, né? Dizem que Chile é um país angosto, o significado dizem que é muito estreito, é muito estreito, né? Eu vou investigar mais dados sobre a geografia dos pontos turísticos desse país, então você vai pesquisar um pouquinho sobre a geografia e os pontos turísticos mais desse país, do Chile, né? Isso, do Chile, é isso, então chegamos a mais um final desta aulinha, fiquem todos com Deus, oitavo ano, beijo, 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 até a próxima, oitavoate esses treta aqui, tchau tchau, 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 tchau.